Neste vídeo você vai aprender a fazer o seu jogo ser compatível com PC e Android. E também tem uma grande novidade para você que adora desenvolvimento de jogos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque este vídeo está fantástico. Olá alunos, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Lucas. Esse é o nosso décimo vídeo da nossa série, Criando o Jogo do Zero até a publicação. Se você está chegando aqui, link aqui no cards, assiste essa série completa. E a grande novidade é o seguinte, nós aqui da Cacique criamos uma plataforma de cursos voltada para desenvolvimento de jogos. Lá você vai conseguir acessar cursos e aprender a desenvolver jogos na GDevelop, na Unreal. Mais pra frente nós vamos estar trazendo cursos de outras engines, tudo, pra você aprender a desenvolver o seu jogo do zero. E sabe quanto que isso vai te custar? Nada, cara. É gratuito. Então pode acessar o primeiro link aí na descrição. Faça seu cadastro e comece a estudar ainda hoje. Mas assiste esse vídeo primeiro, porque nesse vídeo eu coloquei muita informação que não tem por aí na internet, cara. Muita informação útil, apesar de ser um vídeo longo. Eu tomei cuidado para passar todas as informações possíveis para você entender como fazer com que seu jogo funcione no PC e no Android com os controles virtuais e tudo certinho. Então esse vídeo tá fantástico, com muita informação. Ele só não tá mais fantástico do que seu like, cara. Deixa aquele like maroto pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. Então chega de enrolação e bora pra tela do meu computador. Então pra começar a nossa aula nós vamos precisar criar os botões. Vem aqui, cria um objeto do tipo Sprite e aí você vai renomear para B Underline Left, que vai ser o botão para a esquerda. Adiciona a animação e aqui nós vamos editar com o Pisco. No Pisco, nós vamos primeiro definir o local onde ele vai ser salvo. Então você vem aqui bem no cantinho, clica atrás dessa setinha, ele vai ter um botãozinho, a gente tem esse pequeno bug. E aqui eu já criei uma pasta chamada Joystick Virtual. Cria essa pasta aí e aí seleciona ela. Eu vou modificar o nome, ele vai ser B Underline Left. O tamanho eu vou deixar em 64 pixels. Clico aqui em Resize. Prontinho. Agora nós vamos pegar a ferramenta de criar um círculo e vamos criar um círculo aqui. E aí você vai pegar a ferramenta Balde de Tinta e pintar esse círculo. Agora vem aqui, modifica a cor, seleciona uma cor branca. E aí nós vamos utilizar essa ferramenta Stroke. Aqui em Ferramenta Stroke nós vamos criar uma setinha para a esquerda. Então você vem aqui, ó. Clica e arrasta e deixa mais ou menos o mais reto que você conseguir ali, ó. Beleza? Aqui a gente vai dar uma quebrinha, porque eu fiz errado. E aí eu vou puxar aqui abaixo para ficar mais ou menos aqui. E aí nós vamos finalizar aqui em cima. Show, né? Bem simples. E aí nós vamos nos basear para fazer o restante da seta mais ou menos aqui, ó. Eu estou medindo mais ou menos aqui onde tem essa retinha aqui no cantinho, ó. Prontinho. Já fizemos aí o botão Left. Clica em Save. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos deletar esse botão. Beleza? Nossa, Lucas, mas nós criamos o botão e vamos deletar ele? Pois é, porque nós vamos agora lá na nossa pasta do joystick virtual e nós vamos renomear esse sprite. Então, F2 e eu vou deixar só o B Underline Left. E aí o que nós vamos fazer? Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, novamente, Ctrl-V. Ctrl-V mais uma vez. Pronto. Temos quatro sprites aí. Agora é só você vir aqui e começar a renomear os sprites para o B Underline Top, B Underline Right, B Underline Down. Esse primeiro aqui vai ser o B Underline Right. Legal, renomeou todos eles. O que nós vamos fazer agora? Vem aqui, dê dois cliques no Down, ele vai abrir o sprite. E está vendo essa setinha aqui em cima? Você pode utilizar também o Ctrl-R. Vai apertando e ele vai girando esta imagem, que no caso é o sprite. E vai deixar até essa setinha ficar para baixo. Legal, avança para o próximo sprite, ou para a próxima imagem. Agora ele é o B Left. Legal, então esse vai ficar nessa posição. Próximo. Esse é o B Right. Então, vem aqui, gire até ele ficar apontado para a direita. E esse é o Top. Gire até ele ficar apontado para cima. Prontinho. Já ajustamos aí as setinhas. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar aqui na D Develop. E vamos fazer a importação dos sprites. Então, vem aqui, adiciona. Vai lá na pasta Joystick. Esse é o Left, né? Então, seleciona o Left e clique em Abrir. Clique em Apply. E agora, você vai fazer a mesma coisa para os outros sprites. Vem aqui, adiciona o botão com o nome de B Top. Vai lá na pasta Joystick Virtual. E busca o sprite FAT. Mesma coisa, faça para os outros botões. Prontinho. Então, os sprites já estão aqui. E nós vamos adicioná-los na nossa cena. Na cena, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma nova camada. Você pode criar uma nova camada ou utilizar a própria camada GUI. Beleza? Então, essas duas aí vai funcionar perfeitamente. Não tem o menor problema. Eu testei na camada GUI e funcionou perfeitamente. Se der algum erro em outra camada, a gente volta para a camada GUI. Então, eu vou criar uma nova camada. E vou chamá-lo de MOBILE. C-T-R-L. Ok. Que é a abreviação de CONTROL. Prontinho. Agora, a gente vai adicionar os botões aqui na cena. Agora, seleciona todos os botões. Vem aqui em propriedades e muda para a camada de MOBILE. Ainda com os botões selecionados, arraste eles para cima. E aí, nós vamos posicionar eles bonitinho aí. Esse zumbi, eu vou tirar ele daqui, que ele vai ficar atrapalhando. E nós vamos posicionar certinho. Então, pronto. Os valores que você vai colocar aqui. O de cima vai ficar em 150 em X, 350 em Y. Botão de top, tá? O botão right vai ficar em 250 em X, 425 em Y. O dela vai ficar em 150 em X, 500 em Y. E o left vai ficar em 50 em X e 425 em Y. Beleza? Lembrando que em Y, os que estão bem alinhados, tanto o top quanto o down, estão na mesma posição em X. E em Y, estão bem alinhados na mesma posição o left e o right. Show! Se a gente der um play, os botões já vão ficar aí bonitinhos. Legal, agora a gente vai programar esses botões para funcionar. Para isso, nós vamos criar um evento externo. E esse evento externo, nós vamos chamá-lo de Mobile Events. Tá, tudo bem aqui? Mobile Events. Abre ele. E nós vamos selecionar a fase 1 como uma cena associada. Aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que linkar esse evento externo com essa primeira fase aqui. Esse evento para que ele aconteça nessa fase. Ok? Porém, nós vamos linkar ele com o Xicó. Porque o Xicó vai estar vinculado a qualquer outra cena do nosso jogo. Qualquer outra fase, certo? Então, se eu colocar o Xicó vinculado a fase 2, 3 e assim por diante, o Mobile vai junto com ele também. Beleza? Então, eu vou vir aqui embaixo. Vamos criar um grupo e nós vamos chamá-lo aqui de Mobile CTRL. Tá, abrevição de controle aí. Vem aqui no cantinho, em Add, e vamos colocar um link. Coloca aqui e nós vamos chamá-lo de Evento Externo Mobile. Prontinho. Então, ele já está chamando o Evento Externo Mobile. Aqui no Evento Externo, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um grupo. E aqui eu vou chamá-lo de Controles. Vamos criar um evento. E aí, esse evento, eu vou fazer uma coisa bem semelhante ao que nós fizemos aqui na parte de movimentação. Beleza? Então, nós vamos utilizar esse mesmo esquema aqui. Só que para Mobile. Então, nós vamos pegar esse evento aqui e nós vamos fazer um semelhante aqui no Mobile. Então, nós vamos verificar se o nosso dedo está em cima e tocando o joystick. Beleza? Então, vem aqui e adiciona uma condição. A condição será a seguinte. Verificar se nós estamos tocando ou clicando com o mouse em cima do botão top. Então, nós vamos ir aqui em cima, procurar por mouse. É só digitar aqui mouse. Clique em OK. Então, quando o cursor do mouse ou nós estivermos tocando este botão, o que ele vai fazer? Ele vai simular como se nós estivéssemos pressionando a tecla Up no teclado. Ok? Então, vem aqui e seleciona o Chico. Controls. Simulate. Up key press. Gostou do meu inglês, né? Tenho certeza que esse inglês aqui já vale o seu like, cara. Beleza. Agora eu preciso de uma outra coisa aqui. Eu vou adicionar como mais uma condição se o botão esquerdo no mouse estiver sendo pressionado em cima dessa tecla. Isso aqui tenha em mente. Às vezes ele pode acabar dando um pequeno bug e aí você vai precisar vir aqui e remover. Mas nesse caso aqui, nós já vamos testar e ver se vai funcionar. Certo? Eu costumei fazer isso no meu primeiro game. Show. Funcionou. Então, voltando ao que eu estava falando. Eu fiz dessa maneira que eu vou mostrar para vocês agora no meu primeiro game, que é o Zombie Eater. Mais para frente eu vou estar trazendo um vídeo falando como eu acabei fazendo ele. Quer dizer, como eu fiz ele. Vou mostrar alguns comandos, toda a parte do código, toda a programação que eu fiz nesse jogo. E ele tem uma versão para mobile. E os controles eu fiz dessa seguinte maneira. Então, eu vou adicionar aqui mais uma condição e vamos verificar se o mouse está sendo pressionado ou o toque está sendo pressionado ali. Nós estamos utilizando aqui o multitock. Então, isso aqui vai me ajudar, ou pelo menos já tem me ajudado, com a parte de que eu posso estar apertando duas teclas ao mesmo tempo. Beleza? Então, eu vou selecionar aqui o left. Mas, em alguns outros testes que eu fiz, não funcionou direito. Então, eu já estou deixando aqui bem claro que pode ou não funcionar. Lembrando que a Gedevola está passando por atualizações. Inclusive, atualizou recentemente. E eles estão sempre melhorando essas coisas. Em cada atualização, pode ser que alguma coisa acabe não funcionando. Quando eles consertem aí na próxima atualização, tá? Mas, os testes que eu fiz ultimamente estão funcionando perfeitamente, beleza? E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos dar o Ctrl-C e Ctrl-V. Beleza? Agora, você vem aqui e troca o nome do botão. Em vez de ser o top, vai ser o down. E se ele estiver pressionando o botãozinho para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai simular como se a tecla down... Vamos verificar se a tecla down está sendo pressionada. Acho que é down a pronúncia, se eu não me engano. Vem aqui, dá um OK. Então, se ele estiver pressionado para baixo, vai fazer essa simulação. Então, vamos vir aqui e testar. O cursor do mouse está em cima. Só em cima, só que você tem que vir aqui e pressionar. Beleza? Está simulado. Show. O que eu aconselho você a fazer isso aqui, tá? Depois que a gente terminar esses controles, testa esse jogo no seu Android. Eu vou te mostrar como você vai fazer para testar esse jogo no seu celular. Agora, você vem aqui, seleciona este evento e dá o CTRL V novamente. Aqui, você vai trocar o nome. Só que, tomem cuidado, ele colou em cima, tá? Não vai trocar o nome do de baixo, igual eu já estava fazendo. Puxa esse evento para baixo. Esse aí. Agora sim, você vem aqui e troca. Coloca aí o LEFT. E vamos colocar que ele está simulando como se a tecla LEFT estivesse sendo pressionada. Aqui. Mesma coisa, nós vamos fazer para RIGHT. Puxa aqui para baixo, muda. Aqui a gente coloca B, underline, RIGHT. E verifica, verifica não. E simula como se a tecla RIGHT estivesse sendo pressionada. Prontinho. Agora nós já temos aí os nossos botões funcionando. Só para você pressionar. Beleza? Para esse tipo de jogo, talvez funcione, talvez não funcione. Por que que eu estou falando isso? Pode ser que na hora que você solte aí a tecla, ou pode ser que na hora que você solte o dedo do botão, ele atire, tá? Então tomem bastante cuidado, por isso que eu estou falando. Teste isso aí direto no Android. Beleza? Eu não vou testar aqui porque no meu celular não abriu. Meu celular é dos anos 80 e ele não abriu esse jogo, tá? Então faça os testes e deixe aí nos comentários qual foi o seu resultado. Agora nós precisamos fazer o seguinte. Se o nosso jogo estiver sendo reproduzido no computador, eu quero apagar esses botões. E vou também definir que esse simulador não vai estar funcionando. Que esses controles não vão estar funcionando. Então vem aqui, cria mais um evento, coloca lá em cima. E esses outros eventos aqui vão ser sub-eventos desse evento de cima. Ok? Então nós vamos colocar esses eventos aqui dentro. E aqui como condição nós vamos em Other Conditions. E vamos em System Information. E aqui, Is a Mobile Device? Yes! Está sendo rodado aí em um mobile. Então clica aqui em OK. Então se ele estiver rodando em um celular, o que ele vai fazer? Ele vai ativar essas opções aqui. Quer testar? Vem aqui e dá um Play. Você vai ver que as teclas não vão estar funcionando. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar novos sub-eventos aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Se ele estiver sendo executado em um mobile, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar esses botões. Esses eventos não vão precisar de condição. Então você vem aqui e adiciona a ação. Na verdade é este evento. Não vai ter mais de um evento ali não. Então você vem aqui e seleciona esse botão aqui, o top. E você vai dar um Show. Que lindo, né cara? Você vai dar um Show. Mas na verdade você vai apertar em Show para o botão aparecer. Agora, seleciona essa ação com o ctrl pressionado e a rata para baixo. Ainda neste evento aqui. Você vai duplicar ele quatro vezes. Beleza? O primeiro a gente vai deixar no top. O segundo nós vamos mudar ele para o down. O terceiro nós vamos colocar o left. E o último nós vamos deixar o right. Bacana. Então ele vai estar mostrando esses botões. E se ele não estiver rodando no mobile? Você vai abrir aqui embaixo e vai criar um novo evento. Pode colocar ele dentro deste grupo mesmo. Vai pegar essa condição de cima, arrasta ela para baixo. E você vai inverter ela. Clica no botão direito, Inverter Conditions. Aqui você pode criar um sub-evento ou colocar as ações tudo dentro deste mesmo evento. Que é o que eu vou fazer. Então eu vou adicionar todas as ações neste mesmo evento. Vem aqui, clica em Actions e nós vamos esconder os botões. Seleciona o botão, vem aqui e clica em Hide. A mesma coisa. Vem aqui, duplica essas ações. E aí você renomeia. Vai colocar aqui o down. Vai colocar aqui o left. E por último vai colocar right. Então, o que nós programamos aqui quando o nosso jogo estiver sendo rodado em um mobile? O que ele vai fazer? Mostrar os botões. E vai também ativar a programação para que esses botões funcionem. E quando ele não estiver sendo rodado em um mobile, ele vai esconder estes botões. Beleza? Vamos testar agora. Dar um play. E os botões não vão aparecer. Caso você clique aqui em uma parte que seja o botão, não vai funcionar. Beleza? Pronto. Nossa parte do mobile está quase pronto. Tem mais uma coisinha para fazer aqui. Tá, mas agora você deve estar se perguntando. E o evento das armas? Bom, a metralhadora está funcionando para a mobile. Agora, o tiro da pistola normal não está funcionando. Por quê? Porque a gente vai abrir aqui o evento das armas e nós vamos visualizar o porquê. Aqui eu coloquei para quando o botão do mouse for solto. E aqui a Machine Gun eu estou colocando para quando touch or left mouse button is down. Então, quando for tocado com o touch, touch screen, ou o botão esquerdo do mouse for pressionado. Então, esse aqui ele vai funcionar tanto para o mouse quanto para o touch. Ok? Só que o release de cima não vai estar funcionando. E aí, o que a gente pode fazer? Nós vamos precisar duplicar esses eventos aqui para o mobile e criar um novo botão para isso. Ok? E aí, nós vamos modificar essas condições. Beleza? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar o grupo. Então, clica no botão direito. Vem aqui em Copy. Vem aqui no mobile. Nós vamos selecionar esse evento aqui mesmo. E aí, dá o Ctrl V. Prontinho. Ele colocou o grupo aqui em cima e a gente arrasta ele para fora. Legal. Mesma coisa nós vamos fazer para Machine Gun. Copia. Vem aqui. Seleciona esse evento de cima mesmo. Dá o Ctrl V. Prontinho. Arrasta ele para fora também. Legal. Agora, o que nós vamos fazer? Isso aqui, na verdade, eu coloquei ele fora, mas ele vai pertencer a esse aqui de cima. Beleza? Porque ele só vai funcionar se estiver sendo rodado em um smartphone. Beleza? Então, eu coloquei ele fora. Ignora o que eu fiz aqui. É só colocar ele aqui dentro para ele pertencer, para ele ser meio que um sub-evento desse aqui de cima. Beleza? Agora, a gente vai fazer algumas alterações. A variável, a gente vai mexer? Não vamos mexer na variável. Nesse aqui de baixo, vamos mexer? Não. Nós vamos modificar esse aqui. E aqui embaixo, nós vamos modificar este aqui. Ok? Nós vamos adicionar mais algumas outras informações. Para isso, nós vamos criar um botão e trazer um botão aqui para a nossa cena. Olha que legal. Nós temos um pequeno bug aqui na GDevelop. Isso aqui é alguns bugs que começou a acontecer ultimamente. E esse é um bug que alguns dos meus alunos já reclamaram bastante. Já me pediram ajuda para resolver. Mas, assim, o que eu aconselho? Fecha isso aqui. A aba de objetos e vem aqui e abre ela novamente. Ok? Isso aqui pode resolver um pouquinho do seu problema. Pronto. Então, eu criei aqui rapidinho um botão. Vocês podem estar baixando aí o projeto na descrição para vocês terem esses botões aí. Mas, eu criei um botão bem rapidinho aqui. Vocês podem estar criando aí também. Vou clicar e arrastar ele aqui para a minha cena e vou colocar ele na cena na Layer Mobile. Agora, eu vou colocar ele aqui. E aí, nós vamos começar a programar esse pequeno botão. Então, volta aqui no Mobile. E aqui, nós vamos verificar se nós estamos pressionando este botãozinho aí. Então, nós vamos vir aqui. E aí, nós vamos ver dois cliques. Nós vamos modificar. Vai ser Releaser. Vai colocar aqui que ele está pressionando o botão com o botão esquerdo do mouse. Pode ser também. E o cursor do mouse ou o dedo da pessoa tem que estar em cima do botão Shield. Então, vem aqui. Pesquisa aqui em cima por mouse. Aqui. Quando o cursor do mouse ou touch vem em cima, ele vai executar essa ação. Legal. Vou colocar aqui em cima. Então, deu uma pequena organizada. Então, quando o cursor do mouse estiver sendo pressionado ou touch, né? E ele estiver em cima do botãozinho, ele vai começar a disparar isso aí. Nós temos um pequeno probleminha aí. Tá? Porque ele vai começar a criar muita coisa. E aí, você pode vir aqui, adicionar como condição e colocar um Trigger. Show. Porque ele vai fazer isso a cada vez que você apertar o botãozinho. Beleza? Quer testar isso aqui? Se a gente for testar, não vai aparecer os botões, né? Então, mas tem uma dica que eu vou ensinar a vocês aí daqui a pouco como fazer para testar. Beleza? Aqui embaixo, nós vamos fazer a mesma coisa. Só vir aqui, ó. Seleciona essa ação e arrasta ela para baixo aqui, ó. Porque a outra a gente já tem, ó. Então, quando estiver tocando na tela e estiver em cima do botão, estiver pressionando esse botão, a cada 0.1 segundos, ele vai disparar o tiro da Machine Gun. Agora, para a gente testar, está vendo que esse evento aqui de baixo é o que esconde as teclas quando nós não estamos no bobaio? Clica com o botão direito e vem aqui em Toggle, Disabled. Show. Agora você vem aqui e testa. Se eu vir aqui, ó, fica pressionado. Tá? Deixa eu ver. Show, né? Agora nós temos um pequeno problema, porque a mira está no cursor do mouse. E aqui você teria que criar uma outra movimentação completamente diferente para o nosso personagem. Ok? Tá, então nós temos um problema. Eu sei que funcionou, porém, nesse teste não funcionou de verdade. Por quê? Porque essa condição aqui só vai funcionar os botões, tá? Inclusive os do tiro, se eles estiverem no bobaio. Como a gente não está no bobaio, eles não funcionaram, tá? Mas eu sei que não funcionou porque eu já testei isso aqui embaixo, tá? O que eu já fiz. Beleza? Então nós temos um pequeno problema, porque a mira está definindo a direção do nosso personagem. Então, se eu estiver utilizando um botão para atirar, como é que eu vou mirar e atirar ao mesmo tempo? Ok? Então nós vamos consertar isso aí. Para isso, você vem aqui no evento do Chicoi e você sabe que essa ação está definindo que o personagem vai ter a rotação de acordo com a posição da mira. Ok? E aí nós vamos precisar mudar isso aí. Eventos sem condições, né? Nós vamos vir aqui e vamos criar um novo evento. Seleciona esse evento, vem aqui e adiciona um grupo. Por quê? Porque esse grupo eu vou até colocar ele aqui fora. Vou colocar esse evento aqui dentro desse grupo. E eu vou colocar aqui, ó. Mobile. Quer dizer, vou colocar aqui, ó. Não funcionará em mobile. Então a nossa jogabilidade vai mudar um pouquinho para mobile. Beleza? É a melhor maneira que eu encontrei para explicar isso para vocês de uma maneira mais simples, tá? A partir disso aqui você pode ir elaborando melhor essa ideia. Eu não quero dificultar muito ou criar algo muito complexo na cabeça de vocês agora. Beleza? Apesar de ser um vídeo longo, ele é para ser um vídeo para deixar as coisas mais simples para você. Então aqui como condição, eu vou verificar se ele vai estar rodando em mobile. Se ele estiver rodando em mobile, como a gente vê aqui, System Information. E aí nós vamos inverter essa condição. Se ele não estiver rodando em mobile, o que ele vai fazer? Ele vai colocar isso aqui, ó. O personagem vai rotacionar de acordo com... Ah, isso aqui de cima pode deletar porque eu apertei o ctrl. Vamos colocar esse aqui da mira também, que só vai funcionar se não estiver em mobile, ok? Cursor do mouse também, tá? A gente vai deixar porque se ele estiver rodando no mobile, não vai ter cursor de mouse lá, ok? E aí aqui no mobile, o que a gente vai fazer? Uma das coisas aqui, nós vamos esconder a mira, beleza? A gente não vai precisar mais da mira. Ou o que você pode fazer também, tá? A gente vai esconder ela por enquanto. O que você pode fazer também é definir que essa mira fica na mesma posição que a arma, tá? Que o ponto da arma. Então você coloca uma distância entre eles. Define que a posição da mira vai ficar nessa distância. E o personagem vai de um lado para o outro. Você sabe onde está indo a mira, mais ou menos. Beleza? Então vamos ir aqui e vamos esconder essa mira. Vem aqui no hide. Por enquanto esconde ela. Então se estiver rodando para mobile, o que vai acontecer? Vai esconder essa mira. Beleza? Volto aqui no chicó. E se não estiver, ela vai estar na cena ali. Funcionando de boa. Agora nós precisamos definir que quando o nosso personagem estiver no mobile, ele vai seguir a direção que você está apertando para ele. Então se você apertou a tecla down, ele vai virar para baixo. Vem aqui no mobile. Então aqui, up. Se a tecla para cima for pressionada, o personagem vai para cima e ele vai virar para cima. Então você vai adicionar uma ação. Seleciona aqui o chicó. E aí nós vamos lá embaixo e vamos selecionar change the direction. Mudar a direção. Coloca igual. Como ele está indo para cima, nós vamos colocar menos 90. Lembrando que o eixo Y aqui na GDevelop é invertido. Clique em OK. Vamos testar. Para testar, nós vamos precisar fazer o seguinte. Como você tem esse evento, essa condição aqui, nós vamos deletar ela por enquanto. Beleza? Depois a gente coloca ela novamente, só para a gente testar. O personagem entrou lá para cima. Beleza? Legal. Agora, nós vamos duplicar ela aqui para baixo e vamos colocar que vai ser 90, como ele está indo para baixo. Ok? Mesma coisa, duplica ele aqui. Nós vamos colocar agora, como ele está indo para a esquerda, nós vamos colocar 180. E quando ele estiver indo para a direita, nós vamos colocar que ele vai na direção 0. Ok? Vem aqui e testa. Só tem um problema aqui que eu acabei fazendo, né? Se ele não estiver para o mobile, ele vai esconder o cursor do mouse, né? Isso aqui, eu vou deletar essa condição só para eu conseguir ver o cursor do mouse, para eu acessar a tecla ali, ó. Funcionou. Vou dar o Ctrl Z aqui para ele voltar a função de esconder o mouse, ok? Você viu que ele não apareceu a mira? Por quê? Porque aqui a gente apagou essa condição de... Só vai acontecer isso aqui se estiver em mobile, tá? Como a gente não colocou, ele vai esconder tudo isso aqui, beleza? E vai mostrar os botões, né? No caso, ele só vai esconder a mira. Então, está funcionando. Tecnicamente, para mobile, aqui os controles estão funcionando. A gente só vai ter que voltar aqui, depois clicar no botão direito, né? Clicar em toggle disable novamente, né? Para tirar esses skins. Volta aqui no chicó, verifica se não tem mais nada que possa impedir o nosso jogo, né? A nossa jogabilidade. As armas aparentemente estão funcionando. O que você pode fazer aqui é colocar aqui isso aqui, ó. Colocar um evento aqui em cima e definir que isso aqui só vai funcionar se ele não estiver para mobile, beleza? Se acontecer algum bug ou erro de processamento, se o personagem estiver com a machine gun e ele estiver apertando fora do botãozinho lá, ele pode estar atirando também. Então, isso aqui pode acontecer, beleza? De dar um pequeno bug. Só que você vai colocar só para o machine gun e para o tiro, tá? Não vá colocar isso aqui habilitando armas, trocando arma, porque se você colocar aqui, isso aqui só vai funcionar para mobile. Quando rodar no computador, não vai funcionar, beleza? Mas isso aí é mais por questão de você prevenir bugs, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Você pode vir aqui em cima, criar um evento. Coloca esse evento lá em cima e vamos colocar esses grupos aqui dentro. E você define, tá? Que ele só vai acontecer isso aí se ele não estiver para mobile. Seleciona aí. Se mobile, inverte a condição. Então, ele não está sendo rodado em mobile. Então, acontece isso aqui, beleza? Agora, nós vamos voltar aqui a condição principal, né? Verificar se ele está rodando em um dispositivo mobile. Legal. Se estiver rodando, vai acontecer tudo isso aqui. E nós vamos ativar novamente esse evento, na verdade, né? Então, clica aqui. Ele vai tirar os skins. Aqui no evento do Chico, se ele não estiver rodando mobile, cursor do mouse, quer dizer, a mira vai ser o ponto de rotação, né? O personagem vai ativar de acordo com a posição da mira. Ele vai posicionar a mira de acordo com o cursor do mouse e tudo bonitinho. Legal. Vem aqui. Vamos testar. E nós só esquecemos de uma coisa, né? Esquecemos de esconder também o botão do tiro. Vem aqui. Duplica essa ação. E aqui a gente vai colocar o botão do tiro. Nós vamos querer mostrar o botão do tiro, se estiver para mobile. Se não estiver para mobile, ele vai esconder o botão do tiro. Vou selecionar aqui. Vou apagar esse evento aqui de baixo. Beleza. Show. Então, para computador, ele está funcionando. E para mobile, como é que você vai fazer para testar para mobile agora? Você vai vir aqui em cima, onde tem esse desenho da aranha. Você vem aqui, ó. Start Network Preview. Aqui você clica em Continue Anualing. E sabe esse P aqui? Na verdade, esses números. Você vai colocar no navegador do seu celular. Então, você abre lá o Google Chrome. Lá onde você coloca o link, coloca essa numeração aí. E aí, aperta para pesquisar. E o seu jogo vai começar a rodar no seu smartphone. Beleza? E aí, você vai verificar se os botões estão funcionando corretamente. Beleza? Então, é essa maneira mais rápida e fácil de você testar o seu game. Isso aqui funcionando também no navegador do computador. Beleza? Então, ah, eu estou fazendo o jogo para HTML, quero testar ele no navegador. Como é que você faz? Vem aqui, pega esse número, coloca no navegador e testa o seu jogo diretamente. Sem precisar ficar exportando e nada disso. Beleza? Você pode também rodar neste computador. Ele vai abrir uma nova telinha. Telinha de teste, igual a gente usa aqui no Play. Então, essa é a maneira de você testar o seu jogo rápido e fácil no seu smartphone. Beleza? Essa foi a aula de como colocar aí, transformar o seu jogo de PC para mobile. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode estar deixando aqui embaixo. Lembrando que isso aqui é uma aula básica de como fazer isso. Tem muito mais funções, coisas muito mais complexas. E lembrando, criar um jogo para mobile é bem natural que tenha bastante bugs. Beleza? Então, já tenha isso em mente. Se você está começando, eu indico você a criar jogo para desktop. Se esse vídeo foi útil para você, se ele te ajudou, se eu consegui te ensinar alguma coisa aqui na GDevelop neste vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve para você não perder nenhuma novidade do que eu posto aqui. Entra lá no nosso grupo do Facebook. Tem muita coisa legal acontecendo lá. E é isso, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.